Osmar, conta aí, o que você está achando do evento? Já deu aquela voltinha na pista? Como que está hoje? Olha, eu estou gostando muito do evento, foi um prazer quando a gente recebeu o convite aí do Planeta Caminhão, né? Quando o Sérgio falou pra gente do evento, falou, pô Osmar, acho que vai ser um evento bem legal, vai estar cheio. E Fórmula Truck, Planeta Caminhão envolvidos, Diesellandia, adorei o nome e tal, falei, pô, estamos juntos, né? Então pra gente é um prazer participar como apoiadores, cheguei mais cedo, dei uma volta aqui, gostei muito do Esquenta, quase 600 caminhões ou 600 caminhões, que é bastante, está cheio isso aqui, tempo está meio nublado, chuva, falei, pô, será que a turma vai? Mas o pessoal compareceu, a gente está gostando bastante, eu acho que todas as montadoras estão representadas aqui, implementadores em geral, que é o nosso negócio, nós fabricamos baús e carrocerias pra caminhão e é muito legal ver o público, né? Então assim, vem o caminhoneiro, vem a família, vem os filhos, né? Curte um evento esportivo, a gente tem a prova que vai largar daqui a pouco, mas para, come uma carne, troca uma ideia, conversa sobre caminhões. Aqui tem caminhão de todo tipo, pra quem gosta disso, do motor a diesel e tal, né? É uma Disneylândia realmente, estou gostando muito, muito legal. E pra quem, no caso dos implementos, pra quem tem empresa, assim, está em contato com essas pessoas, que é o público-alvo mesmo, assim, quanto isso é importante pra vocês? Pra gente, muito, porque aqui está o motorista, né? Está o usuário realmente. Então a gente tem muito contato com as empresas, com as transportadoras, os protistas em geral, mas aqui eu tive a oportunidade de conversar muito com o caminhoneiro, né? Conhece muito o caminhão, conhece muito do implemento, então está mais na ponta impossível, é importante. Manda um salve aí pra galera, então, que está acompanhando a gente. E vamos pensar aí, se agora, nessa aqui, a gente já conseguiu 600, quem sabe na próxima a gente não dobra? Bom, eu mando sim, quero convocar todos a participar, espero que tenha realmente outras Disneylândias. A gente gostou bastante, tivemos a oportunidade de dar uma volta no Autódromo de Interlagos. Eu vi caminhoneiros chorando de emoção aqui, porque é muito especial, realmente. Então, pra próxima, vem pra cá. A gente já bateu o recorde hoje, quase 600 caminhões, muitas empresas envolvidas, muito caminhoneiro, eu acho que tem um conteúdo muito rico aqui, então convoco a todos. Vambora, a Fortranc está muito satisfeita de participar dessa festa. Valeu, Osmar, obrigado, hein? Obrigado a vocês, parabéns pelo evento, está extremamente bem organizado. Parabéns ao Sérgio, parabéns a você, Pamela, ao Amaury, que está ali, né? A toda a equipe do Planeta Caminhão, puxa, muito legal. Parabéns ao Sérgio, parabéns ao Sérgio, parabéns ao Sérgio.